Música 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 Soltem meus filhos Soltem meu marido Nós não fizemos nada Do que nos acusam Respondam Por ordem de quem cometem essa injustiça Porque todos estão rindo de nós Existe uma resposta Por ordem de quem Respondam Por ordem de quem Não tenho direito De fazer isso Parem Música 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 Senhor, o que significa isso? Ainda perguntas? Aproxime-se, todos. Esses homens estão perante vocês, blasfemaram contra Deus e o rei. Do que estão falando? Não blasfemamos. Não, não. Eu e meus filhos nunca fizemos isso. De acordo com duas testemunhas, vocês quebraram o jejum decretado pelo rei Acabe, afrontando o senhor dos exércitos e o rei. Calúnia. Estão mentindo. É, estamos jejuando. Eu sou testemunha. Eu também. Não podemos confiar nos testemunhos da esposa e mãe. São homens honrados. Nabote e seus filhos não merecem essa injúria. Claro, claro. Todos nós sabemos que Tadeu é um cumpridor fiel das leis de Moisés. Os rumores que traiu a sua esposa já se espalharam por toda a cidade. E ficaram separados há tempos por causa disso. Tadeu, não é um homem honrado? Vocês dizem que precisam de testemunhas. São testemunhas disso também? Ah, eu vejo que sabem muito de nossas vidas. Se sabem tanto, digam, onde está a mulher para ser apedrejada também? Sim. Ao passarmos pela vinha hoje mais cedo, vimos esses três homens... Comendo uvas escondidas debaixo das parras de... Mentira! Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é uma calúnia! Ignorando o decreto de jejum. Mentira! É mentira! É mentira! São acusações sem fundamento. Não quebramos o jejum. Eu e meu irmão somos testemunhas. Silêncio. Qual a defesa dos senhores? Isso... Isso não passa de... De imaginação de Zeniel e Caleb. É vingança de Jezabel. Eles devem ter sido pagos por ela para prestar falso testemunho. Foi uma armação da rainha para se vingar do meu irmão. Confessem! Querem colocar a culpa na rainha para se livrarem da devida punição. E depois eu e meu irmão que somos mentirosos. Percebem? Vocês estão cometendo uma justiça. A família de Nabote é inocente. Não cometeram crime algum. Senhor. Essa é a única verdade, senhor. Essa é a única verdade, senhor. Alguém dentre o povo... Pode contestar a história dos irmãos Caleb e Zaniel? Você, por favor. Você, por favor. Alguém? Você, por favor. Alguém? Por favor. Alguém pode. Alguém? Alguém pode. Por favor. Por favor. Por favor. Duas testemunhas bastam. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O conselho decidirá. Se esses homens devem ou não ser apedrejados. O conselho tomou a sua decisão. Condenamos Nabote e seus filhos. A morte. Por apedrejamento. Meu filho não. Meu filho não. Vocês estão mentindo? Não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Não é possível. Ele veio esses pecadores para a porta da serão. virtude. Não, não. Não, não! Não, não! Não, não! Ele está aqui! Mãe! Mãe! Ele! 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Vai nos fazer justiça. Vamos perder nossas vidas. Mas não perderemos nossa fé. Isso ninguém vai arrancar de nós. Meu Deus. Nós nos entregamos a ti. Nós nos entregamos a ti. Morte aos pecadores. 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 Não, não, não. Não, não, não.